Quando Alice encontra a Rainha Branca, quando ela está naquela jornada através do espelho, a Rainha Branca convida Alice a pensar em coisas impossíveis. Mas Alice diz que é isso muito difícil e a Rainha diz para ela que pensar em coisas impossíveis requer prática. O desafio aqui é pensar em coisas impossíveis que podem se tornar possíveis e fazer com que o futuro pós-pandêmico seja melhor. E para isso, a gente convidou umas pessoas para compartilharem com a gente as suas ideias e responderem ao desafio da Rainha Branca. Dá uma olhadinha. Bom, com relação ao desafio da Rainha Branca, não consegui pensar seis coisas antes do café da manhã, mas eu fiquei pensando hoje o dia inteiro e consegui pensar três coisas impossíveis. Uma delas é que as pessoas, as indústrias, que a sociedade em geral, ao invés de pesar acima de tudo nos produtos que consomem o preço, que tem em conta outros valores. Por exemplo, o óleo de soja é bem baratinho, mas olha o impacto que ele faz no solo, o uso de inseticidas e coisa e tal. Já o óleo de babassura é bem mais caro, mas por outro lado ele gera dinheiro para quilombolas, indígenas, ribeirinhos e mantém a natureza. Então as pessoas podiam tomar essa decisão. Uma outra coisa que eu pensei impossível é que as pessoas, em geral, que elas assumissem mais seus erros e que admitissem pagar a conta do que fizeram, principalmente pessoas públicas. A gente tem visto muita gente fazendo coisas e depois negando como se não fizesse ou não tendo a coragem, a maturidade de assumir a conta. Então é essas duas coisas impossíveis que eu pensei. Eu falei em três, tem mais uma. A última é que as pessoas tenham mais tempo, consigam conjugar a vida delas com o trabalho. A gente estava numa época que era oito horas de trabalho e depois que você vivia. Agora, na quarentena, a gente está mais em casa, conseguindo dar atenção mais para as coisas nossas de casa, filhos, animais de estimação e está sendo ótimo. Esse é um desejo impossível para o futuro que as pessoas tenham mais tempo para a vida delas e para o trabalho e para tudo. Desafio da Rainha Branca para o mundo pós-pandêmico. Penso no desafio da urbanidade. Não seria incrível se tivéssemos acesso à água em todos os espaços públicos? Água para hidratação e higienização. Uma água potável, porque a água é o maior abrigo que um ser humano pode ter. Olá, a minha utopia pós-pandemia, ela só acontece pós-pandemia se ela estiver acontecendo agora, na pandemia. Acho que esse é o momento que a gente é obrigado, nós que podemos ficar presos na quarentena, a gente é obrigado a lidar com a gente mesmo, querendo ou não querendo. Então, acho que a pandemia nos dá a chance de entender um monte de coisa que as circunstâncias anteriores não nos deixaram entender, porque a gente nunca passou por isso, nem por guerra, nem por situações mais complicadas coletivamente, gravemente complicadas. A gente tem que entender que a vida é precária, que é duro, que é difícil, que exige demais da gente, que é desigual, que é injusta, e que a gente tem que mudar o ritmo da prosa, senão a gente não aguenta, senão a gente vai se destruir. Então, é sair da pandemia um pouquinho menos pior do que a gente é, mas com mais coragem e alegria. É isso. O mundo vai ficar muito melhor se a gente tiver menos carro na rua, menos barulho, menos buzina, menos acidente de trânsito. O mundo vai ficar muito melhor se a gente interromper os novos investimentos em petróleo e os subsídios ao petróleo. O mundo vai ficar muito melhor se a nossa alimentação não depender mais de crueldade com os animais. E o mundo vai ficar muito melhor se os incêndios e a devastação da Amazônia acabarem. É em cima de uma comunidade que as pessoas tentam fazer o impossível, que parece tão possível de morar junto. A impossibilidade é talvez a entrada da própria possibilidade, porque se uma coisa não é entendida como impossível, porque ela nunca vai ser possível. A gente, nessa comunidade, se reúne para ler um livro do Bolanchot, chamado A Comunidade Inconfessável, que gira em torno de uma frase de Batai que diz assim, é a comunidade dos que não têm comunidade, comunidade dos que não têm nada em comum, comunidade dos que só partilham as suas diferenças, a comunidade daqueles que não fazem parte de uma ordem unida e seguem alguma coisa, mas é a comunidade dos que são outros, diferentes. A pandemia de Covid-19 escancarou para a gente que a gente precisa pensar mais no coletivo, que a gente precisa sonhar juntos, que a gente precisa investir naquilo que é público e não naquilo que é privado. Então a gente precisa de uma saúde de qualidade, de uma saúde pública, a gente precisa de educação de qualidade, educação pública, a gente precisa compartilhar, a gente precisa ter espírito de comunidade, a gente precisa valorizar aquilo tudo que é coletivo, a gente não pode ter um pensamento individualista, a gente não pode apenas pensar na nossa casa, entre os nossos muros, só com a nossa família, a gente precisa estender esse conceito de família para um conceito de comunidade. Nós somos uma espécie, uma humanidade, com uma casa comum, que é o nosso planeta, Então a gente precisa, nesse mundo pós-pandemia, pensar mais na tudo aquilo que é coletivo. Vamos ter mais praças, vamos ter praias limpas, rios limpos, florestas em pé, vamos compartilhar o alimento, vamos viver sonhos coletivos. Então precisamos pensar menos nos nossos sonhos particulares e mais nos nossos sonhos coletivos. Minha proposta não é nova nem criativa, e já funciona em alguns lugares, portanto está longe de ser impossível. A primeira delas seria que políticos não recebessem dinheiro pelo cargo que ocupam. E a segunda é que, dentre os servidores públicos, não houvesse uma diferença tão grande entre professores e médicos, desembargadores, procuradores, juízes, promotores, senadores. Portanto, eu acho que se a gente conseguisse diminuir esse abismo tão grande que existe dentro do próprio Estado brasileiro, e se as coisas fossem um pouco mais justas, respeitando também as cotas e etc. e tal, eu acho que o Brasil talvez conseguisse restaurar um pouco do que resta da nossa dignidade. Junto dessa pandemia nossa de cada dia, há uma outra epidemia silenciosa, também gravíssima, que é a incapacidade de sonhar. Eu não falo aqui apenas dos sonhos impossíveis, como disse a Rainha Branca. Falo também dos sonhos pequenos, os sonhos cotidianos. Parece que cada vez mais a gente sonha menos. Isso não é só um efeito colateral da pandemia em si. É também um reflexo dessa situação política horrível que a gente vive. A gente cada vez mais sonha menos. E com isso, a gente perde um aspecto muito importante da nossa vida. Sonhar é essencial para a nossa saúde. Sonhar é fundamental para a nossa existência. Sonhar é essencial para fazer futuros. Sem os sonhos, a gente não consegue ser otimista nas nossas ações. E assim, o meu sonho, que às vezes para mim parece impossível, mas não é, é que a gente continue sonhando. Que eu continue sonhando. Que a resistência não pare de sonhar. Para a gente poder continuar refletindo, agindo, sendo otimista e poder fazer um futuro melhor.